Música Onde a galera sobe pra sair na largada Vou mostrar pra vocês aqui atrás A criança andando, anda tão bonitinho, olha lá Olha a garcinha Meu Deus do céu Cadê a mãe daquele bebê? Menina! Nós estamos aqui no parque E a corrida está rolando ali atrás Mas eu estou aqui com a Esté Sentei na pracinha Porque Ela está com sono Eu estava lá em pé Mãe, olha aqui Cadê a chupeta do neném? Ela está com sono, gente 10 horas é a hora do soninho dela, sabe? E aí, então, como a gente não está em casa Isso muda toda a rotina da criança, né? Isso é bem complicado Mas aí Eu trouxe um biscoitinho de sal Que ela adora O George Não tem como sair sem o George com a Esté, gente Ela tem que levar alguma coisa E pegou o George E não pegou a Peppa Aí dá confusão Tem que pegar a Peppa também Então a Peppa está aqui E o George também Deixa eu achar seu biscoito, mano Gente, achei Deixa eu abrir, peraí Ai, dificuldade Olha aí Então é isso Eu já mostrei pra vocês ali a saída O biscoitinho de sal Que a Esté adora Ela está super cheia Acabou de tomar o danoninho Até mostrei pra vocês Mas Ela até aceitou Não fuma, mãe Bom, gente Então é isso Eu vou ficar aqui E depois eu volto com vocês Eu já mostrei o look Então beijo E eu continuo sentada aqui, gente Com a Esté E ela comendo o biscoitinho dela Eu vou mostrar pra vocês A visão que eu tenho daqui pra lá, tá? Peraí E agora começa Agora vai o rastro, né? O povo já foi com o rastro todo embora lá, ó Nossa, gente Vaziou muito, né? Porque o piloto foi pra lá pra treinar Ah, então tem muito piloto É mais piloto do que a gente aqui Ah, gente Eles são delírios Larga, ó Querem sorvete E colégio de maracujá? Que que é oi? Ó, que massa Tá achando isso? Tá valendo? Primeira fase classificatória já Sete anos Primeira bateria Caiu, gente, já pra eles já está na pista Dois sete anos Será que a Goiana, Pernambuco, Rio Grande do Sul Goiana, Goiana do Sul Vai Pernambuco com o Igor Alves Vamos lá Quem já pega a primeira colaboração Vem aí Então Alves corpo Só o seu suporte Pobre a minha voz aí Na bateria A placa de número 36 pra ele, Pietro Bonner, lá do Rio Grande do Sul, é o primeiro colocado na batera, vem a segunda colocação, placa de número 2 pra ele, o pilotinho, vem Ligo Alves, é o segundo colocado, vem a terceira posição, Vitor Hugo, Guilherme de Guerra, Guilherme, Jesus Guerra de Goiânia, Goiânia com Leandro Silva, pra vencer, vem pelo Vitor Hugo e Pietro Grunner. Caio né brother, na tela de número 2, agora 13 e 14, no steal, na pista, vem bem de lado, em São José dos Campos, Fernanda Macião, é a primeira colocada na bateria, temos Rafaela Brito, Lisboa e Maria Eduarda, aí a primeira colocação lá pra São José dos Campos, São Paulo, é Fernanda Macião, a primeira colocada, a segunda colocação, Rafaela de Brito, Lisboa e Minas Gerais lá de Piracola, vem a terceira colocação, Maria Eduarda, caiu, a Fernanda, vamos a Fernanda pegar, mas que vai atrás do prejuízo, enrolou Guidão, enrolou Guidão, travou, pode desenrolar, vai ficar freio, isso, beleza, calma, travou na calça, isso, mas quem leva a melhor na bateria, Rafael Lamedro, então Luiz Gola, passa pela primeira posição, vai passando Maria Eduarda Costa Cruz, o destino federal, e agora sim, a Fernanda Maciol. Na pista, ou melhor, lá no gate alinhado, pós, nove anos, ó, se eu vou pra lá, corta o meu microfone, né, então cê ferra aí, eu lavagar, assim, e daí não vejo a placa lá, porque eu vou aqui pelas placas já na pista, agora a bateria, Michelin, Salles, Pedro Yogi, João Pelo Baú, Andrade, Renan, Antoneiro e Lucas, Rafael Batista, Ivan Vitor, já vem na primeira colocação, placa de 2015 pra ele, é Pedro Yogi, o primeiro colocado, Lucas primeiro, Santa Catarina, também com o Rafael Eduardo, são três primeiros na bateria, temos esse grupo aí, Renan, Félix, Antonelli, de Goiânia, João Pedro, e quem vai na primeira colocação, olha lá pra reta, chega na Pedro Yogi, de São Paulo, vai passar o Chirinho da PENX, Santa Catarina na segunda colocação, também na terceira posição, permanece, chegando o João Pico, de São Paulo, e o João Pedro, Renan, Kélix, Sierra, com Richard Mishanis, no gol, vai, não, não, é duas coisas, aquela de Cruzeira agora, categoria Cruzeira na pista, Matheus Sampaio, para a Heimer, Rostem, Gabriel, Vieira, Vinicius, Vinicius, Pots, é Vinicius Pots, é Vinicius Pots, o primeiro colocado já na bateria, vindo da do Rio Grande do Sul, Vinicius Pots, na liderança, Matheus Sampaio, a briga pela segunda colocação, vou ver, por baixo na curva, vindo da Capiluru, 2-2, para Gabriel, lá de Vieira, no Rio Grande do Sul, Vinicius Pots, é o primeiro, olha a briga na segunda posição, a quarta colocação, no Distrito Federal, Heimer, Rostem, Faria, Brasil, a bota agora, nós vamos embora, tá, é, a bota agora, nós vamos embora, a bota agora, a bota agora, a bateria 7,8, vai na terceira cascatora, no Rio Grande do Sul, também, na árvore, na terceira cascatora, tá. Obrigado. Tá com sono, mãe? Tá com soninho, Té Té, tá com soninho, peguichinha, mamãe. Vou cobrir ela do sol ali. Tá escuro a peça. Bom, gente, então o vlog foi esse. Eu já tô aqui no caminho de casa, indo pra casa já. Então eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, não se esqueça de clicar em gostei pra me ajudar. E também pra eu saber que vocês estão gostando desse tipo de vídeo pra que eu possa repetir mais vezes. E é isso, meninas. Se inscreve no canal, clique aí embaixo em inscrever-se. Tchau, tchau, tchau. Oh, poxa linda. Então é isso, meninas. Beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau, mãe. Tchau, tchau. Obrigado.